Oi meus amores, tudo bem com vocês? Primeiro queria agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal Nessa época de quarentena eu sei quanto que é difícil a gente ficar em casa, mas é necessário E assim vocês estão conseguindo assistir meus vídeos, se inscrevendo no meu canal e assistindo um monte de vídeos aqui no YouTube E isso faz muito bem pra gente, não é mesmo? Pra distrair a cabeça, passar o tempo E bom, hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês que não é de relacionamento, mas é sobre amizade Eu vim dar três dicas de como você descobrir que a pessoa não é a sua amiga mesmo Existem vários motivos que vão acontecendo, que são óbvios, que a pessoa não é a sua amiga Mas eu tô aqui pra lembrar e pra ajudar vocês a como se afastar daquelas pessoas que são oportunistas Que não gostam da gente nada, sabe? Que tá só do nosso lado pra se aproveitar de alguma coisa Como que a gente faz, como que a gente descobre E é nesse vídeo que eu vou ajudar vocês A dica número um é Se você perceber que a pessoa tá mentindo muito pra você É porque realmente tem alguma coisa atrás Se você descobrir as mentiras que ela anda falando pra você É porque alguma coisa tem Porque amigo que é amigo, ele fala a verdade na nossa cara Mesmo que doa Qualquer tipo de mentira que seu amigo ou amiga esteja dando pra você Já é um motivo pra você ficar com o pé atrás O segundo motivo é Quando a pessoa quer ganhar outras coisas em cima de você Então ela se aproveita da sua imagem, ela se aproveita do seu dinheiro Ela se aproveita das amizades que você tem pra ela se beneficiar Isso infelizmente tem muito no nosso mundo E a gente tem que saber que não é amizade Tem também a questão Se você tem uma casa na praia, uma casa numa fazenda Ou qualquer um outro lugar As pessoas ficam sempre se oferecendo pra ir Querendo ir e jogando em diretas Pode acreditar que essa pessoa também tá querendo ganhar alguma coisa em cima de você Então fica esperto com isso também Que geralmente a amizade tá ali por causa de interesse Tá bom? E a terceira dica é Falar mal pelas costas Mas Mi, como assim? Se você um dia estiver conversando com alguém E essa pessoa vier te falar Que o fulaninho, seu amigo lá, esse fulaninho lá Tava falando mal de você pra ele Opa, aí já tá na hora de você ficar com o pé atrás Procura saber o que ele falou Tenta conversar com o seu amigo Pra ver se ele é seu amigo mesmo E ele vai assumir o porquê que ele tava falando mal de você A pessoa que é seu amigo Ela vai chegar, vai falar pra você Cara, ô amiga Eu acho que tal coisa que você fez não foi legal Então eu acho que você poderia melhorar em tal coisa É tão simples e tão fácil Que às vezes as outras pessoas acabam dificultando as coisas E vocês acabam se magoando com as amizades Ai Mi, mas nossa Aquela menina eu amava muito ela E ela fez tal coisa comigo Amiga, eu vou te falar uma coisa Se ela fosse sua amiga mesmo Ela estaria do seu lado E não fazendo uma coisa pra te magoar Isso serve pra você também, meu amigo Que tá me assistindo Eu sempre fico com o pé atrás Caso vocês vejam Um desses três sinais Que eu dei a dica aqui pra vocês Então o vídeo da semana é esse Eu agradeço a vocês Por estarem me assistindo mais uma vez A qualquer instante Eu volto com mais vídeos no meu canal Ainda mais na sua quarentena Me segue no meu Instagram Vou deixar aqui pra vocês E se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda Tá bom? Um beijo E muito obrigada Por estarem aqui comigo mais uma vez Tchau